Olá Internet! Estamos com um novo gameplay de Destiny no canal e agora a gente vai explorar a expansão The Taken King. Eu vou fazer isso aqui primeiro e depois eu faço a outra que está faltando para abrir o encoraçado. Daí eu não sei que jornadas vão ficar faltando. Vai abrir um monte de coisa, né? É. Vamos... O que significa ser um caçador? Eu digo, ver o seu lugar. O dos caçadores é o desconhecido. Lá fora, se quiser viver, é bom ter uma mira ágil ou uma lâmina afiada. Muitos de nós são solitários, mas esse não é o único caminho. Alguns sabem a diferença que um esquadrão faz. Alguns de nós tocam o vácuo, fazendo ele parte de si. Então recebem o nome. Predador noturno. Caçam nas sombras. Prendem os inimigos. E nunca são vistos quando estão chegando. Ah, essa aí acho que não é o que eu pensei. Acho que é... É outra? Acho que é a missão que tu vai conseguir a habilidade de... Predador noturno. Eu acho que é pelo... Pelo que passou aí, né? Tem uma missão que... Tudo pra cada classe, né? Independente. E sabe, ele também é um velho amigo. Vai ter que ter... Vai ter mais uma subclasse pra desenvolver. Mas eu nem terminei essa. Vai ter que jogar muito. Nossa. O arco de um predador noturno deixa uma marca bem precisa. Que fascinante. Isso aí foi um caçador aqui. É um... Estava do noturno. Está parecendo bastante com o Jardim Sombrio. Davis? É você? Kate? Que bom que não posso sentir seu bafo. Escuta. Eu atravessei o portal. Meu fantasma ainda está do outro lado. Bom, ele está de bom humor. Vê se você consegue achar o fantasma dele. Se o Tevez estiver preso no jardim, ele vai precisar de você. Tem que achar o fantasma dele. Não. Acho que vai aparecer a indicação. Apareceu a santa. É, eu tenho que dar a volta aqui. Que? O que? Ah, esquece, deixa. Tomei um dano. Tomei um dano. Mas dá para subir pra cá? Mas emance. A roupa este acontece. Olha... Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! O que é alegre de ser humano? O que é isso? Olha o equipamento O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?